MÚSICA MÚSICA Concordei com este encontro, quebra-mundo. Mas o risco é grande. Se descobrirem... Acalme-se, Arigus. Sua barriga me garantirá todo o tempo de que você precisa. Com o Carigus morto, seu destino com o aspecto azul se realizará. E quando a nova ordem for estabelecida, meu lugar estará garantido, certo? Seu domínio sobre o reino da magia será absoluto, mesmo depois da hora do crepúsculo. Mas esteja avisado, Arigus, filho de Marigus. Não cometa os mesmos erros de seu pai. Um beijo dizem, e sua punição será maior do que a loucura que o acometeu. MÚSICA 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 MÚSICA